Glória a Deus! Pois meu folho é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vendo o corte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu dá ordem às estrelas E o mal dos seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó Altíssimo Não há perrodo Nem portas Que se pechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de pé diante de nós Que a tempestade se acalma Na voz daquele tempo do Criou Pois tua palavra É pura Escudo para os que nele creem Glória a Deus! Não há perrodo Não há perrodo Nem portas Que se pechem diante da tua voz Não há perrodo 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 Nem culpa Não há perrodo Que fiquem de pé diante de nós Que a tempestade se acalma Não há perrodo Na voz daquele tempo do Criou Pois tua palavra É pura Escudo para os que nele creem Deus serei sonho Não há perrodo